E o site O Empreendedor está recebendo com satisfação a visita do gerente da unidade do Cicred de Boves do Buricá, Maurício Schneider, trazendo importantes informações sobre o Cicred, já que amanhã é uma data muito especial e você vai saber essa informação aqui no site O Empreendedor. Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia, JB. Bom dia aos nossos espectadores. É uma satisfação para nós estarmos aqui hoje divulgando algumas informações e novidades da nossa cooperativa para a nossa comunidade de Boa Vista do Buricá. O dia de amanhã, 5 de maio, representa o aniversário da nossa cooperativa. São 72 anos de história que a nossa cooperativa está completando nesse dia 5 de maio. E hoje, véspera desse 5 de maio, a gente está realizando a ação de distribuição dos resultados da cooperativa para o seu associado. O que representa isso? São 11,2 milhões de reais que a nossa cooperativa, Cicred Noroeste, está distribuindo aos seus quase 50 mil associados. Cada associado que realiza sua movimentação financeira na cooperativa, faz seus negócios na nossa cooperativa, ele, então, participa com a distribuição dos lucros da cooperativa. No ano passado, a nossa cooperativa entregou um resultado de 36 milhões, e desses 36 milhões, a gente está devolvendo ao nosso associado cerca de 11,2 milhões de reais. Então, hoje, dia 4 de maio, a gente que já acreditou na sua conta corrente, na sua conta capital, o valor referente à sua movimentação, referente à distribuição de resultados. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar podendo entregar resultado ao nosso associado, que participa do nosso negócio com as suas movimentações. Mauri, e desde janeiro você está atuando na cidade de Boa Vista Buricá. Você vem de que cidade, Mauri? Bom, a minha história dentro do Cicred iniciou-se em Criciumau. Eu sou natural de Criciumau, cerca de 11 anos atrás. E há três anos eu estava, então, como gerente em São José do Inhacorá. Três anos atrás, iniciei a minha atuação como gerente naquele município. Então, desde novembro, mais precisamente, a gente assumiu os trabalhos aqui, em Boa Vista do Buricá, na transferência do colega Kleber, que está hoje como gerente na agência de Horizontina. Então, em função disso, dessas mudanças, Boa Vista do Buricá me é muito familiar já. Legal. Bem próximo, não é? Isso. E até porque eu trabalhei aqui, há uns 20 anos atrás, na antiga Antártica. Então, conheço muitas pessoas daquela época. É bom relembrar algumas histórias e lembrar convivências que a gente teve com algumas pessoas dessa comunidade já naquele momento. Então, é uma satisfação muito grande poder estar voltando à Boa Vista do Buricá. Nós agradecemos a sua participação no site O Empreendedor, e o Cicred também é parceiro da empresa jornalística O Empreendedor. Firmamos, mais uma vez, uma importante parceria que trará bons frutos, inclusive possibilitando a transmissão do futsal da Belk, não é, Mauri? Isso, já está bem. Então, no dia de hoje, a gente firmou, estarmos reatando a nossa parceria, e dentro das várias atividades em que o Cicred se envolve, uma delas também é o desenvolvimento da comunidade através do esporte, do entretenimento, e que isso traga bons frutos com os nossos jovens, com as crianças que se motivem para estarem, talvez, praticando um esporte ou ocupando suas horas vagas em se movimentar e praticar algum esporte, a exemplo do futsal. Então, a gente acredita nisso também, que isso é importante para a comunidade e apoia a comunidade de Boa Vista nesse sentido também. Somos patrocinadores também da Belk. Então, como o Jornal Empreendedor vai fazer uma cobertura dos eventos da Belk, dos jogos da Belk... E outros eventos também. Também a gente, então, firma essa parceria nesse sentido. E também a nossa cooperativa, ela tem muito a publicar para a comunidade, para o seu associado e trazer muitas novidades e informações. Também será no site o Empreendedor, as notícias. Com certeza. Então, em vários momentos, a gente estará utilizando desse espaço, do site, enfim, do seu material, para a gente estar publicando e trazendo informações para o nosso associado. E, finalizando, então, eu quero também fazer um lembrete que este mês também a gente está vivendo a questão do nosso fundo social. Estão abertas as inscrições no site sicredinoroestrs.com.br, as inscrições para projetos sociais de Boa Vista do Buricá, que tenham alguma necessidade de recurso para desenvolver algum projeto social. Então, para o município de Boa Vista do Buricá, nós temos mais de 42 mil reais disponíveis para projetos, entidades que queiram cadastrar os seus projetos, então, no nosso site. Repetindo, sicredinoroestrs.com.br, tem o regulamento, tem a ficha de inscrição, tem todas as informações a respeito. Se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma curiosidade, nos procurem na agência que a gente estará orientando também para que seja utilizado esse recurso que está disponível para o município de Boa Vista do Buricá. É uma forma do Sicredi também devolver à comunidade aquilo que a comunidade, então, deposita de confiança e deposita de negócios na cooperativa que é o Sicredi. Muito bem, gerente Mauri, mais uma vez, parabéns para o Sicredi Noroeste, 72 anos, um trabalho muito intenso, um trabalho muito produtivo, um trabalho cooperativo para a nossa região. Da mesma forma, a gente agradece o espaço, JB, que você tem nos concedido e, para nós, é uma grande satisfação e alegria estar comemorando esses 72 anos. Quanto mais longa for a nossa história, quer dizer que mais solidez o nosso negócio tem. Então, que bom que a gente tenha essa história de 72 anos já para contar e que a gente possa viver por muitos mais, outros 72 anos, enfim, muito mais, que é o desejo da nossa cooperativa. Muito bem, entrevistamos o gerente da Sicredi Unidade de Boa Vista do Buricá, Mauri Schneider, falando a reportagem do site O Empreendedor. E fique ligado cada vez mais no site O Empreendedor e você vai conferir, como sempre, mais informações, mais notícias do Sicredi. O Empreendedor Empreendedor